Ó glorioso Pai Celestial, nós paramos no meio de uma ocasião muito festiva da nossa apresentação, para agradecer ao Senhor a proteção que nos deu aqui nesta areia. São os cowboys que lhe pedem a sua proteção, Deus, os cowboys não estão lhe pedindo nenhum favor especial, eles não pedem para ser os campeões absolutos, nem que tire daquele preto, um cavalo bravio ou um touro curioso esteja extremamente difícil de montar. Mas o que nós estamos lhe pedindo, ó Deus, é a sua proteção para que cavalgue conosco na arena da vida e nos ajude pelos caminhos que o Senhor nos destinou, para que quando fizermos aquela última cavalgada, habitada, haja um lugar aí em cima onde a grama seja mais verde, viçosa e bastante alta, a água clara como um cristal e profunda. O Senhor nos dirá ao entrarmos nessa arena que os nossos ingressos já estão vados. Enquanto isso não ocorra, ó Pai, nós lhe agradecemos a sua bênção e proteção e lhe oferecemos o nosso trabalho. Música 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 Música